O novo aeroporto de Vitória da Conquista vai ser construído numa área de cerca de 600 hectares no povoado Pé de Galinha. Representantes de órgãos ligados ao meio ambiente do Departamento de Infraestrutura e de Transportes da Bahia, o DERBA, se reuniram com moradores do povoado para discutir os impactos do empreendimento na localidade. Seu Bernabé passeia pela propriedade onde cria gado e cultiva pés de milho no povoado Pé de Galinha em Vitória da Conquista. Mas nos próximos meses esse cenário pode mudar. Parte da propriedade dele será desapropriada para a construção do novo aeroporto de Vitória da Conquista. Mas o que seu Bernabé quer saber é para onde vai depois que o terreno for desapropriado. Tem que botar a gente no outro canto, comprar uma casinha para a casa. Uma casa não, eu quero uma terra. Eu tenho meu gadozinho, vou quitar na roça e tenho que comprar uma terrinha. Uma terra, mas eu vou acabar de viver. Para responder essas e outras dúvidas, foi realizado um encontro entre os órgãos de regulação do meio ambiente e a população do povoado Pé de Galinha. A comunidade que está mais próxima de empreendimento, que vai sofrer os maiores impactos com a implantação do aeroporto, o nosso objetivo é você ouvir a comunidade para você qualificar o licenciamento ambiental. Porque o licenciamento ambiental precisa ser feito em consonância com a comunidade. Quando está previsto um novo aeroporto, não existe construção. Há algumas fazendas que têm sede, mas a parte da sede está fora da área do aeroporto. Mas tudo isso será avaliado caso a caso. De acordo com o projeto inicial, o aeroporto ficará em uma área de mais de 600 hectares. 17 propriedades serão parcial ou totalmente desapropriadas. A princípio, a pista terá 2.100 metros e o terminal de embarque e desembarque será construído em uma área de 1.600 metros quadrados. O povoado tem cerca de mil habitantes. A área do aeroporto fica a 2 quilômetros da sede do povoado. Para uma obra dessa amplitude, estão sendo realizados uma série de estudos de impacto ambiental, que serão formalizados em um relatório. O IMA está avaliando a questão de vegetação, de recursos hídricos, a parte toda de comunidades também, de desapropriação. Então tudo isso está sendo objeto de análise do órgão, para que os impactos possam ser o mínimo possíveis. E essa área que está sendo proposta possa ser a melhor do ponto de vista ambiental. A diretora do DERBA falou sobre os prazos para a construção do aeroporto. De acordo com a diretora, se os prazos forem cumpridos, o edital para a obra será publicado no mês de setembro. A construção pode começar ainda esse ano. O processo licitatório, como todos sabem, leva em volta de 60 dias. Então, dentro do nosso cronograma, nós devemos estar dando ordem de início de obras em novembro, se tudo correr certinho. Para os moradores, a expectativa é de que o aeroporto traga melhorias para o povoado. O que nós queremos é melhoria na infraestrutura do bairro, em relação à saúde, à educação, ao transporte, que aqui a gente não tem.